Os antigos quartéis da academia de polícia da cidade de Hestings, Serra Leoa, estão sendo reformados para abrigar famílias infectadas pelo vírus ebola que não tem lugar para ficar. O medo e o estigma têm impelido muitas famílias a sair de suas casas assim que um parente contrai o vírus. Ele se tornou anotado com mim. Até aquela noite eu fui para a polícia e o policial disse ao meu cidadão que deixe-me ficar por noite. Na manhã, alguns antigos viram ao redor e me chamam e disseram que vão encontrar um lugar de quarentena para mim e minha família. A missão da ONU de resposta de emergência ao ebola está fornecendo recursos para a renovação de prédios em ruínas que ficam ao lado de um centro de tratamento. A ONU aprovou 15 projetos de curto prazo. para a Serra Leoa, em 11 dos 12 distritos do país, com gastos de mais de 400 mil dólares. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.